E aí, tá procurando uma loja de grande confiança e de muita qualidade pra comprar produtinhos de K-Pop? Então, essa aqui é a loja do GIFT, aqui vende produtinhos de alguns grupos de K-Pop. E pra vocês inscritos do meu canal, usando o cupom ARMEMOCHI, você ganha de 5 a 15% de desconto em qualquer produtinho da loja. Olha que legal. Vão lá, vão conhecer, mas vem se assiste o vídeo. E o link da loja vai estar na descrição do vídeo já com o cupom ativado, ok? Sem problema nenhum. Então agora fiquem com o vídeo e... Beijos! Atenção, nada que este vídeo mostra é real. Os conteúdos mostrados neste canal é fechado. Nada aqui é pra prejudicar ou ofender os meninos. É apenas para diversão e o entretenimento de vocês. Se caso não goste desse tipo de vídeo, então sugiro que saia deste canal, beleza? É nóis, Marta. Obrigado pela atenção. Tá pronta. Ih, ferrou. Relaxa, fui eu. Ah, minha filha, não é só porque foi você, não quer dizer que não ferrou. Ai, gente, pra que essa neurose toda ninguém acordou. É, mas a gente tem meu pai, esqueceu. E o que que tem, tio Jim? O que que tem, minha filha, ele é um rastreador e vigilante ambulante, tá bom? Relaxa, gente. A gente tá perdendo tempo. E isso, me pegou a chave da Mercedes do seu pai? Tá na mão. E o que estamos fazendo aqui? Eu também não sei. Vocês não deveriam estar na cama? Agora, ferrou? É claro, é que a gente ficou com fome e veio aqui na cozinha pegar água pra comer. Mas a gente tá na sala. Claro, né, minhunguina? Sala, é o que eu quis dizer. Pra comer você não precisa da chave de um carro, não é? Isso, é a chave do carro da Barbie. E eu nasci ontem. O que tá com... Onde é que vocês vão aparecer numa zégua? Pra não dizer outro nome. A gente vai numa festa. Isso aí, que vocês queiram ou não. Johnson, rei, que palhaçada é essa? Oxe, mas a gente nem no circo está... Que palhaçada. Né? Vocês vão subir, vão trocar de roupa e vão dormir. Não, tá bom. Vamos, meninas. Mas... Eu quero te possuir. Eu quero você, soquinha comigo. Vamos sair pela janela. Sair pela janela. Ideia genial. Sou expert nisso. Espero não morrer nessa fuga. Nem eu. Vai, gente, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sábado, finalho, 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 finalho. Vem, pode vir. Ai, que adrenalina. Vem logo, meu. Calma, já tô indo. Eu não vou conseguir. Sim, você vai. Tenha coragem. Tá bom, eu vou. Eu não consigo. Vai logo, embuste. Tá bom, eu tô... Acordou a vizinhança toda. Terremoto. Eu tô bem, obrigada. Vai, Edmina. Pra já. Tá, agora é minha vez. Pronto. Agora é a vez da Sanjana. Vem logo, Big Mac. Não tem graça. O que foi? O que acabou de acontecer? Eu escorreguei. Na banana, né? Vamos logo. O que é fuga? Seis horas e meia depois. Nosso pai vai matar na hora? É. Eu sei. E você tá tranquilozinha. A gente já tá aqui. Então, por que não ficar tranquila e curtir a festa? É. Vamos. Vão é uma ova. Acharam que a gente não ia descobrir. Do jeito que vocês são burros. Você disse que ele era um rastreador ambulante. Nós não podemos nem se divertir. Esse é o truque da roupa faz décadas. Sair pela janela? É. A gente sabe. É verdade. O que vocês estavam pensando? Em vir pra festa? Fumar maconha, dançar até o chão. São do DJ Henrique de Ferraz. Meu Deus, onde foi que eu errei? Tá endemoniado, pai? Tá parecendo a paquita da chuva. Quem foi que te mocorou, pelo amor de Deus? Tá muito feio. Vai, passam. Agora. Agora ferrou. De novo. É. Pois é. Mas a gente nem curtiu. E nem vai. Chato. Pega a metralhadora. Vai, pai. Tra, 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 tra. As que comandam vão no tra, 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 tra. Eu mereço. Não plagie nem reposte o vídeo. Obrigado. De nada. Dois beijos. Não plagie nem reposte. Não lubric military tempos. No minima. sofort campeã de fer. Obrigado.